E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui, a gente vai jogar de Tristaninha no top e a gente vai fazer uma Tristana, não vou dizer que vai ser diferente, é uma Tristana no mesmo sentido da Tristana que já faz hoje em dia, mais ou menos no top e no mid, só que mais puxada para a Tristana de antigamente, lá para a Tristana de antigamente, de 2016, 2017, mais ou menos, quando se usavam o Hunan na maioria dos atiradores, né? Esse jogo é o normal game para pegar maestria, geral deve ser ruim. O que acontece? Antigamente a Tristana, até porque nem existiam alguns itens, a Tristana fazia uma build de crítico com o Hunan, era a build padrão da maioria dos atiradores, com o tempo foi mudando, teve um meta aí que mudaram todos os itens críticos, mudaram os atiradores e tal, E basicamente foi isso, eco Mano 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 Na maioria das vezes de primeiro item Era o que destacava muito com a Tristana Obviamente hoje isso não é bom, tá? Ela pegou toda a XP Mas já foi bom um dia, né? Então, bora O eco ali, sei lá, tava no face Cara, um detalhe, tudo bem que aqui é normal game e tal Mas um dia se você estiver jogando sua ranked Não faça isso, tá? Não fique no início do game Olhando o celular, Whatsapp, Facebook, Instagram Sei lá, qualquer coisa Joga o jogo, presta atenção no jogo Porque as vezes acontece uma situação dessa E acaba dando ruim Porque você não pôde ajudar seu time, entendeu? Não quer dizer que é totalmente culpa sua Mas você podia ter feito algo de diferente, né? Vamos dizer assim É mais ou menos isso Então sempre fique ligado Quando você vai jogar ranked, né? Você vai jogar uma parada mais séria Aqui eu abri meu Q, mano Isso não é uma coisa muito boa pra mim, não Vou botar uma ward bem avançada Eu vi que ele tava na galinha no early game, tá? Então botar uma ward bem avançada ali Pra tentar pegar uma visão antecipada Agora eu tenho um W Tá bom Consegui bater nela Ainda peguei a catapa ali no meio do caminho Meio que Meio que vem um hit nela Mas Tem problema não Eu tô vendo o cainho ali Tá vendo? Olha o ward que eu botei Né? Tá vendo? Se não tivesse avançado Eu provavelmente tomaria esse stun Esse stun seria Essencial pra Pra ele me pegar Tá bom Gastou flash Tá ótimo Ele errou o pulo na parede, né? Então Esse stun que ela ia me dar O cainho ia conseguir me pegar Entendeu? Então como eu sabia que ele A rotação dele era pra cá Tinha certeza, né? Porque ele Começou red Foi galinha Então ele tava vindo pra cá Deu pra colocar uma ward mais avançada Puxar isso aqui rápido Pra Pra torre matar e resetar Os minions Entendeu? Aquela ward ele vai acabar já Eu vou botar outra Talvez eu possa dar um dano nela O problema de eu pular nela É que é o seguinte A partir do momento que eu começar a bater nela Os minions vão virar em mim E ela vai me dar o stun na parede Tá vendo? A troca foi dela Foi mais dela Porque ela tem o shield AD Da passiva Porque eu sou AD E ela ainda tem Os minions virando Eu pulei um pouco depois Porque a catapa já tinha morrido Porque a catapa dá muito dano Então de certa forma Eu tinha uma Uma brecha pra pular nela Mas mesmo assim Pode ver que não entrou muito dano, né? O que é que esse cara tá fazendo? Ai... Mano, mesmo a troca sendo total minha Ela ainda conseguiu me matar Tem duas coisas que eu posso fazer aqui Provavelmente ela vai pra um Tiamat Deixa eu pensar Pô, faltou pouco pra isso aqui Mas como eu vou fazer a build lá do Guinzo Né? A gente vai pro rei Com um pouco de life shield Vai ser interessante isso aqui Porque ela também tem Ela vai ter no Tiamat Entendeu? A gente ainda tá um pouco na frente dela A wave tá um pouquinho boa pra mim, né? A wave dela tá maior, entendeu? Assim, mesmo que ninguém Se ninguém bater Ela puxa pra mim Né? Por exemplo Eu tenho uma wave de catapa Ela tem uma wave mais um, dois, três Quatro minions no caso agora Que morreu um Ela tem um monte de minion Mais que eu Então o ideal agora é ela chegar Batendo nesse germínio aqui Pra matar Pra resetar na minha torre Tá Não, achei que ela ia da Ué Se ela é da Ué Eu morro Beleza Minha passiva praticamente Fez eu perder o bagulho Pô, eu tô seis Pior que eu podia comprar Uma briga com ela agora rapidinho Mas ela também tá Então não vale a pena não Caralho Olha essa passiva, mano Possível frisar com essa passiva Quatro minions e um hit Desenhar esse mini aqui Tá Esse veigar tá ficando forte, mano Enquanto eu puder dar um hitzinho nela Compensa, tá? Mas a troca franca e direta É muito difícil Por conta da Da passiva dela, tá? Mas o ideal é que eu vá Batendo nela assim Aos poucos E depois faça uma briga Entendeu? Tá bom Tava esperando um momento Bom pra ultar Mas como o meu hit É acabado Eu tava sem Ataque speed, né? Então eu preferi Ota logo Eu tinha que puxar isso aqui Mas de qualquer forma É perigoso Porque tem um cara Miado aqui Eu acho que ele foi base Porém tem um caim, né? Tá Ela não tinha gastado o TP Mas de qualquer forma A wave vai resetar Tá, bora De qualquer forma Aqui não vai fazer diferença Esse B não Tá, o master Ele vai garantir o drag Tá bom Eu acho Não é que ele vai garantir, né? A ideia é essa Bora usar o naso W Só pra voltar um pouco Mais rápido A gente vai fazer Rei A gente vai fazer Ginzo A gente vai fazer Hunan Tá Então a gente vai ter Que ter esses builds A redestruído Ela não era um item Da Tristana Mas era o item Que muitos atiradores Faziam Hoje em dia Quando você pensa Em atirador Em hiper carry Ainda mais Você não pensa Em redestruído Né? Só a Ashe Sei lá Talvez Dê pra fazer Em alguns outros Mas o redestruído Ele não Eita Lagou Ele não é um item Muito caracterizado Por atiradores Tá? E ele Normalmente agora É feito por lutadores Né? Porque são campeões De melee Mas antigamente não Antigamente era o item Normal de De atiradores Né? Alguns bonecos Por exemplo Vane Que são itens Core pro boneco Porque combo Com kit de habilidade Mas pra outros Não Então No caso A Tristana Ela até faz Quando Ela joga Mi de top Entendeu? Porque ela precisa De um sustain Na rota Vai usar um Mi aqui Tá rolando uma briga Lá embaixo Mas a briga A gente tá ganhando a briga Aparentemente Agora Aquela briga Já era E não é uma briga Tão boa Pra DTP Porque Não tem drag Mano Não tem nada E o que eu tava esperando Pra DTP? Se a Camille aparecesse Entendeu? Mas ela resetou Como tem muito minion Batendo Eu consigo dar Uma espancada Na torre De vez em quando Entendeu? Então eu garanto Uma barricada E ainda dou Uns tapas nela Ah Não Era pra Utar ela pra trás Ai Era pra Utar pro outro lado Cara Só pra ganhar tempo Porque ela não tinha Mais o E dela Entendeu? Ficar full life Aqui com esse pote Tá bom A gente força o B dela Dois pro drag E ela não tem TP Né? Caim tá mid Tá Ela não deu B Eu posso até pular nela Eu só não posso Costar na torre Caim tá ali no 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 arauto Tá bom Hum Achei que ela é Leve Ele mata Mas ele mata O Caim tá Só não pode aparecer O Veigar ali Meu amigo Tá ótimo Por que que eu não posso Dar one nela? Porque ela tem Ultimate E ela tem stun Eu vou ficar tomando Coisa embaixo da torre Entendeu? Tá bom Eu só precisava Eu só precisava flechar O stun dela Tá Tá bom Não Não tem como Não tem como eco Vim aqui Não tem porque ele vir aqui Era só ele negar XP Pro cara no mid Caraca Essas rotações aí São muito complicadas O cara não tem noção De rotação Mano Bora Seja o que Deus quiser Bora Como foi briga Eu fui na sorte Por que? Eles acabaram de lutar A chance da Lulu Não ter nada É grande Nada que eu diga assim Uma ultimate Um spell Um exaustão Alguma coisa Então eu arrisco Entendeu? O cara morreu de novo Esse eco aí Tá foda Mano Ninguém top? Mano Eu dei TP No bot Por que que o Varys O Varys foi mid Cara Só que aqui Eu tô no troll Também Porque Eu tenho Eu tenho dois mil De dinheiro Eu tenho uma fight Muito boa Por ter dois mil Por tá forte E tô aqui Entendeu? Bora pra Guinz Eu falei que eu ia fazer A build né A build lá Do 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 Dormir Dezesseis E eu vou fazer Mas ele tá garantindo Drag O Varys tá top Talvez se eu der Uma trocada Aqui com eles Fique bom Mano Tem uma ward por aqui Só corre filho Só vai embora Usa sua ultimate Pra como se não houvesse amanhã Vou botar outra pink aqui Vou botar outra pink aqui Tá ótima Já era a luluzada Ai Ai Essa exaustão demorou Meu Deus Meu bagulho Pegou Tem outro TP aqui Tem outro TP Meu amigo Mano Agora Agora Ah cara Não Eu não sabia que o Varys Tinha TP Mas ele jogou bem Ele bateu na torre Meu Deus Meu amigo Não é possível Cara A gente tinha tudo Pra fazer a fight perfeita A gente tinha o TP No Varys A gente tinha tudo A gente tinha tudo Todo mundo errou tudo O Varys Deu um TP lá atrás Até que conseguiu chegar na fight Deu uma ult boa No Veigar O O cara chegou O O Meister Chegou bem Jogou bem Conseguiu Passar do stand do cara Mas mesmo assim Jogaram tudo errado Deu um hit na torre Ele cagou tudo E bora Que a briga ainda tá aqui Vamos continuar aqui Cara Tem um caim ali Meia life Eu acho que eu vou lá Tentar pegar ele A Lulu Provavelmente vai No Afelius Provavelmente Não Ela subiu Tô morto Tô morto Demorei muito Pra matar ele Por causa da ultimate dele Cara Ainda tomei Neutralized Eita Master Acho que não dá bom Eita Ainda gastou o que Meu Deus do céu Ele vai tomar muita porrada ali Tá bom Vai Eco Faz uma Eco Tá bom Cara Cara Esse Veiga 7-1 Esse Veiga Vai dar Trampo demais Olha o Eco Caralho Nega Jogando XP Fora Meu amigo Esse Eco Ele tá muito perdido Cara Não faz sentido nenhum O que ele tá fazendo Bora aqui Pega esse cara por trás Pelo flanco Que eu chego com tudo Já era Vai conseguir nada Ali Já era Morreu também Ainda nem neutralizado Pro Veiga Que é o cara Que tá Acabando com o nosso rolê Eles tão pingando Vai Varo Juta Mano Time Mano Meu time não tá me vendo aqui Mano Eu não sei Eu não sei Vocês falam assim Mas faz esse reclamo do time Mano O time não tá olhando o minimapa Acabou meus ping né Que eu tava pingando pro cara Pro Varo zutar Meu time nem viu que eu tava ali mano Só que o que eu fiz Eu combei tudo na Lulu Pra não dar tempo dela fazer nada Tá ligado Eu pensei assim Cara A única forma de eu conseguir matar os dois Porque se eu foco na Félix Ela me dá os debuffs Buffa ele E acabou pra mim Entendeu Esse aqui é meio torto também Mas como o time tá todo atrás E a cena tá comigo O Caim vai vir aqui Mano Tudo que eu precisava Droga Tem um Amélio ali mano Ai meu Deus do céu Vamos time Seja o que Deus quiser Sei lá Acontece Complicadíssimo Eu consegui matar os caras Duas vezes seguidas Junto E agora a gente tomou Triple kill no 3x2 Caralho Eco Nossa Vai Eco Vai Eco Que isso É uma Lulu Eco Faz a boa aí pô Que isso Tá com medo Meu Ele podia ter matado a Lulu Quando ele matou o cara Mano Meu Por que que ele recuou Não Não pô Ele matou a Lulu Ele matou O Afelius Matava a Lulu Junto Voltou Não sei porquê Eita caramba Tô sem dó Vai o cara dar um flash Casa Tudo bem que eu tenho flash Mas Não quero gastar meu flash Assim não Quero gastar meu flash Com uma coisa mais interessante É pior que aquele cara lá no top Tá free né Eu que tenho que parar ele No caso Não vê um Ele mata qualquer um A torre caiu O Veiga tava não Tava não Você Voltou Não tava Mano O Veiga tava chegando ainda Cara Ah cara Veiga flash Acho que ele não vai conseguir Pegar ele não Hunan Bora Meu Ai matou Mano Que crime Cara Que crime Eu sei que eu tô fazendo algumas besteiras no time Mas No time não No jogo Mas meu time Meu amigo do céu Olha Que crime Cara Mas vamos lá Vamos lá A gente já fechou a build que a gente queria É óbvio que agora eu vou ter que ir pra mais ou menos a build padrão do boneco Que vai ter que ter um gume nessa build pra poder jogar esse crítico lá em cima Senão não compensa fazer isso E antigamente também era crítico Tá Nossa Tinha um minion ali É Deu ruim pra carai Mano Tá Achei que ele é vinho Ele voltou Estão perdendo a jungle Eu preciso resetar Mas eu vou ficar na contenção Acho que o Varys Ele tá a letalidade Eu acho que ele consegue dar uns pouquizinho de longe Pegar isso aqui Caraca ela pegou o Red? Pegou Caralho Precisava matar ela Mas é uma Camille Ela demora demais pra morrer Só deixa eu chegar lá Ela passou pro Ard Ele nem viu Eu nem vi a Ard Mas só do passo dela Eu já sei onde era o Ard Doce Cuidado com a arde downs Esse dragui tem 30k Ainda E Um Bem O Ot Pessoal Deixa eu Tenha É, deu ruim Não demos pick-off nos caras E acabou morrendo todo mundo Minha call não foi boa, cara Querendo ou não, essa call foi minha, entendeu? É aquilo A gente ainda tem 3 ultimates no time Mas de qualquer forma, a culpa não é deles Você não podia ter lutado tanto em mim Quanto no Master E Quanto em qualquer um, que seja pra finalizar A Lulu, né? A gente tentou um pick-off E não deu, mas Né? Quem deu a call fui eu Então a culpa é minha, cara Não adianta eu fazer isso aqui Porque eu preciso do Gumi 728, não dá pra vender Pior que eles vambaram, mano Não, eles não vambaram Por que que eles não vambaram, mano? Não faz muito sentido isso Pior que eu tô muito solo aqui E eu tentar curar nesses Minions Tá vendo? Querendo ou não, ela demora pra morrer Pior que a gente vai encontrar a botlane aqui Pode dar ruim, mano Mano A gente deu o pick-off É hora de fazer o Baron, cara Não tem conversa Tá, ninguém quis ir Ele tá solo ali, né? Ninguém quis ir Beleza Dava pra ir nele Aí, acabou morrendo Mas tudo bem É Eu ainda pinguei, né? Mas tá sim, né? Também não vou ficar dando as calls Porque Quando eu dou uma call Eu imagino como ela vai ser na minha cabeça E Só que eu também imagino Como é que o meu time vai fazer Pra dar certo E nem sempre o meu time vai fazer E a culpa não é do meu time A culpa é minha Se eles não fizerem Porque eu achei Né? Eu achei que eles iam fazer Mano Só sai, cara Só sai A gente tem Baron Tá com a menos Segura, pô A cena voltou Ela tem ultimate Eu consigo matar aquele cara Eu acho, mano Se eu tiver redistruído Foda é que se ele tiver Ah, tem alguém ali Tá bom O Aphelios matou Graças a Deus Eu não posso dar TP lá Porque ele vai me dar casinha Ela vai me matar Eu vou morrer Tá bom Foi bom O Echo tá puxando o mid ali Deixa ele lá, mano Tá meio aleatório Meio nada a ver Mas É o que tem A gente vai ter que ganhar Essa luta É, cara Focaram tudo em mim Meu time vai ganhar a luta, cara Não tem como não ganhar Que isso, Mastery? Tá cego, mano Nada a ver, cara Ele saiu andando reto, mano Tá, ele cobrou lá O coisa Menos mal O que a gente pode fazer aqui Deixa eu pensar Cimitarra não me tira Da ult do carinha Eu posso fazer um Quarta cura Eu posso não Eu devo fazer Por quê? Eles têm Uma Aphelios de dança da morte Um Caim E uma Camille de dança da morte É uma Camille de Tiamat dança da morte Então Né Por exemplo Se eu fizer A única coisa que eu poderia fazer De diferente Que também é ser muito bom Uma Cimitarra Pra sair da casinha do Veiga É só isso Tá Cara, eu tenho TP Eu acho que eu vou Fazer esse Red Eu vou dar um TP lá 36 ainda Inibe por inibe Inibe por inibe Porém se o Echo Não tivesse puxado inibe Ele a gente não perdia inibe Tá Essa é a real Dos fatos aqui Ah, o cara caiu Não dá pra dar TP Ali não Tem muito o que fazer aqui não O único TP Que eu podia dar Era ali E ali eu ia morrer Então Da situação que a gente tinha Não tem porquê Que eu me matar ali Já que meu time se matou Antes, né De qualquer coisa Coisa que eu posso fazer É tentar garantir um farm aqui E segurar esse top Nem muito o que fazer não É que eu morro também Solo eu mato ela Por causa do rei Eu corto a cura Mas A gente não sabe Quem é que pode aparecer, né Esse Ana tá muito sozinho ali Meio perigoso Provavelmente eles já pegaram Aqui, né Isso aqui que eu tô fazendo Também é perigoso Entrar no mato assim Tem que segurar a Super Mini Aqui, mano Não tem o que fazer não, mano Tá, o Master Ele tá segurando lá E tem que tomar cuidado Pra não tomar Picoff Vou tentar pegar uma visão Pra ele Tô quase com o item, cara Falta cento e pouco de Gold Sai daí, cara Ah, ele caiu Ah, ele caiu Não acredito Acho que ele caiu Acho que ele caiu De novo Ah, não Ele tava digitando Bora Cara, talvez a gente só ganhe isso no Picoff O cara que o único que tem capacidade da Picoff aqui sou eu Apesar de eu não ser um boneco de Picoff Ah, um detalhe Vocês sabiam que a Tristana é assassina? A Tristana pela Riot é considerada um boneco assassino? Eu fiquei sabendo esses dias Estranho, né? Ele é um boneco atirador e é considerado assassino também Pelo fato dela ter essa explosão, né? Conseguir chegar no cara muito rápido Estourar o cara com a sua bomba Ah, isso aqui que eu vou fazer é muito perigoso Olha só, os caras tem um ar de dentro da nossa... Eu não tenho visão nenhuma Tenho um Elixir agora Pô, eu preciso do meu time, mano Tipo, cara, ninguém faz nada Ninguém se mexe, mano Meu time tá full perdido Não sabe pra onde vai, né? É, pegamos o cara no Picoff Pelo menos a gente tirou o Baron de um Tá Meu Deus, se pegar ele... Hum... Complicado Tá, o Mastery acho que consegue dar B Eu tô muito na dúvida, mano Eu vou comprar isso aqui Eu vou pro... Pro tudo ou nada Eu tô na dúvida entre o Elixir de ferro e o Elixir de dano O de ferro é o que vai me dar tenacidade com vida Né? Vai me deixar grandão Mas não... Não vai ser o suficiente, cara Se o Veigar me pegar Não é o suficiente esse Elixir Então eu não vou fazer Eu vou pro dano Vou tentar me posicionar bem Se eu conseguir, God Se eu não conseguir A gente morre Acontece Eu vou tentar pegar esse cara aqui, mano Cara Um por um Quinze pro Drag Eu vou ter que voltar naquele Nib Esse Drag vai ser deles Não tem o que fazer Infelizmente Sem Rei Destruída Eu não sei se eu mato ela Tá de Trinity Dança da Morte O Drag foi deles Tem muito o que fazer, não Senão a gente ia perder Nib E a gente ainda tinha a chance de perder Nib e Drag Imagina Esse aqui eu não preciso pegar, não Vou pegar só o Red Tá faltando Sabe quem é nessa build aqui? Crítico, cara É muito difícil jogar assim Mas como eu falei Que eu ia fazer essa build Olha o Echo dando a cara Todo mundo tá Que estepe, meu Tentando ver se eu consigo Dar o pick-off em alguém, cara É o jeito, mano Pois isso aqui Já que o Echo não faz Bora Eu só vou pra base e compro a Elixir Base e compro a Elixir Base e compro a Elixir Senna Mano A Senna não tá dormindo, cara De coitada do Mastery, mano O Mastery tá lá Mano, dando pick-off no cara Mano, dando pick-off no cara Mais sinistro do time A Senna tá voltando base Não tá nem olhando pro minimapa Às vezes tava até com a loja aberta Tá ligado? Isso aí é complicado Eu sei porque eu faço isso Às vezes também, né? Tá, eu sabia que ele tava ali Aí ele luta Boa, boa, boa Consegui lutar, pelo menos Boa Ah, eu tenho que dar cara Eu tenho que ser a front-line, mano Não adianta, mano Eu tenho que ser o cara Que vai fazer a front ali E dar cara Senão não vai ter jogo, mano O Afélis deu mole Ele deu muita cara Pro Varus E a ult do Varus Foi muito boa Até o Veigar tá vivo A gente leva Eu acho que a gente ganha Porque eles estão se matando Um por um, mano Acabou WP Cara Não vou dizer que foi um V9, não Porque eu meio que Aproveitei um pouco da utilidade Dos jogadores do meu time Em algumas situações Mas foi quase que um V9, mano Foi quase que um V9 Porque eu tive que fazer a rotação Pra tudo quanto é lugar De tudo quanto é jeito Pra ver se dava em alguma coisa Cara Eu acho que eu vou honrar aqui Cara Eu vou honrar o Master, mano Que eu acho que foi O melhorzinho Sem maldade, mano Tiramos um S+, ali 53 mil de dano Cara, não enxerga Só enxerga com direito 53 mil de dano Então isso aí Espero que tenham gostado Deu pra mostrar um pouco Da Tristana Top Com a build Lá de Hunan e Ginzo Tá Que é uma build De muito tempo atrás Fica forte Fica Mas não é mais viável Se eu tivesse nessa build aí Canivete E talvez uma Dançarina Fantasma Pô, tava muito melhor Ou no caso Do lugar da Dançarina Uma Mandíbula Só pra eu não morrer Tão rápido Pro Veigar Mas de qualquer forma Deu pra fazer, beleza? Não esquece de deixar o like Isso ajuda demais E se inscreve aí no canal também Que eu posto vídeo todo dia Tá? E se você quiser melhorar No League of Legends É só se inscrever aí Na nossa escola Beleza? O link tá na descrição também Te vejo no vídeo de amanhã Tchau